Eu não aguento mais ságio, esqueci também É que eu conheço alguém E quero cantar Você com o nosso braço ganhou Nosso inferno escondou Com uma amiga, uma turma tua Não me interessa mais Eu te trajo muito e sem o fato Eu sei que não fui do teu olhar Eu errava sem a ver E não me deixaste nada Hoje te entregas a outro E me das o outro Achando que é a solução Da nossa relação Quando eu vi o meu campeão Eu percebo que faz o que eu quero Tu chegaste ao extremo Eu não me sinto nada bem Vou ser lutada por outro bem Se achaste que o meu tá lindo Eu estou querendo assim o coração Mas eu pensas que assim tá bem Então fica com esse alguém Se eu deixo pra felicitar O fogo do meu coração Não, não, não Não, não, não Eu sei que com a Deusa É aqui que eu pensava Agora que tu não citaste o nome Eu também pensava Por que que desculpizaste Quanto te entregaste Quanto te entregaste Por aí me traís Mas o que que resolveste Hoje te entregas a outro Hoje te entregas a outro E me das o outro Achando que não tem a solução Da nossa relação Quando eu vi o meu veneno Com esse truque eu faço e me pedindo Tu chegaste ao extremo Eu não me sinto nada bem Eu não me sinto nada bem